Fala pessoal, conversamos um pouquinho com vocês aqui, agora sobre uma temática um pouco diferente, né? Falando aí sobre a genética, os padrões genéticos que a gente ouve falar muito aí atualmente, principalmente nutrição esportiva, né? Que é um tema que cresce bastante. Eu vou falar hoje com vocês sobre as genéticas morfo, né? O que que seriam as genéticas morfo, né? Muitas pessoas conhecem, né? Que são aqueles três tipos de genética, né? O ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, né? São três tipos físicos ali de pessoas, né? Que elas têm variações e essas variações também ocorrem de forma metabólica e fisiológica e fazem com que elas se adaptem melhor a um esporte ou outro, né? E também em relação à dieta também, a ganhos musculares, perda de gordura, etc, né? Pessoal, é o seguinte, essa matéria que eu tô fazendo em vídeo também tá em texto lá no blog da BodySaver Suplementos. Fui eu que escrevi, então lá tá bem detalhadinho. Você consegue acessar essas matérias digitando o site, né? www.blog.bosetavosupermentos.com.br Ou indo no link que tem na bio do meu Instagram, né? Clicando ali vai abrir lá o link matérias todas que eu escrevi até o momento, beleza? Pessoal, é o seguinte, as genéticas morfo, né? Elas foram criadas assim pra poder ver, pra poder conseguir separar basicamente o padrão genético de cada pessoa, né? E com isso, com o passar do tempo, foram tendo ali... Como é que eu posso dizer pra vocês a palavra que me fugiu um pouco agora na mente? Há detalhes ali físicos, né? Metabólicos que você consegue ver em qual você se encaixa. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco de cada um pra vocês. Primeiro, é a pessoa de genética ectomorfo, né? Que particularmente é o meu caso. São aquelas pessoas que elas são mais magrinhas, naturalmente falando, tá? Elas têm uma dificuldade em ganhar massa magra, né? E têm muita facilidade em perder gordura e também catabolizar, né? Eu até brinco com meus amigos que eu falo quando eu fico gripado ou qualquer coisa assim, eu perco, magrço, eu fico menor, né? Isso é uma consequência desse meu padrão genético, né? Então o ectomorfo, pra ele conseguir, né? Eu vou colocar aqui como exemplo a musculação, né? O fisiculturismo como um todo, que é onde mais a gente ouve falar sobre a genética ectomorfo, né? Pra ter um ganho de massa magra realmente expressivo, né? A pessoa de genética ectomorfo, ela tem que consumir bastante caloria, né? Tem que ter um aporte calórico muito grande, né? Então, obviamente, tem diferença um homem de 65 quilos que quer chegar a 80 sendo ectomorfo e diferença de um homem que tem 65 quilos e quer chegar a 80 sendo mesomorfo, tá? Tem diferença nisso, mas tô falando do ectomorfo por enquanto. O ectomorfo, ele tem essa facilidade, né? Em perder gordura, em catabolizar e a dificuldade de ganhar massa magra. Por isso, algumas coisas que a gente pode adotar é consumir, tem um grande aporte calórico, bem fracionado, tá? Então ele tem que estar consumindo, ele tem que estar comendo ali constantemente durante o dia, né? Então, fracionar a alimentação do dia é uma excelente estratégia além de aumentar, como eu falei pra vocês, o aporte lá calórico. Principalmente de proteínas e carboidratos, né? Que são ali os alimentos provenientes que auxiliam bastante no ganho de massa magra, né? Em relação ao catabolismo muscular, é aquela coisa que eu falo pra vocês. Não pular refeição, né? Não ficar faltando treino, né? Sempre treinar intensamente, né? Se hidratar bastante. A gente demora um pouquinho a conseguir o ganho de massa magra, né? Mas ele vem, né? E o tempo que ele demora pra vir é o tempo que a gente vai conseguindo criar uma memória muscular ali. Então vai ficando cada vez mais difícil da gente perder massa magra, né? E pra isso, esse tipo de pessoa tem que focar nessa questão. Comer bastante, comer de forma fracionada, não faltar treino, não pular refeição, né? Basicamente, o foco é esse aí pra quem é ectomorfo, né? A segunda genética, né? Considerada pelos especialistas genéticas mais perfeita de todas, é o mesomorfo, né? O mesomorfo é aquela pessoa que tem uma facilidade muito alta de ganhar massa magra. Ela consegue perder gordura com facilidade também, né? E qualquer tipo de estímulo que seu corpo receba, ele responde bem, né? Então você deve ver por aí, você deve ter visto, né? No seu colégio, no ensino médio, às vezes jogando futebol. Todos os meninos lá, mesma coisa, estudante, joga bola. Você pode perceber que sempre tem um ali que ele é mais fortinho. Ele não é magro, ele realmente não é magro, você vê que ele é fortinho. E também ele não tem o aspecto de ser gordinho, não é? Você vê que ele é bem estruturado. Ele tem estrutura só de jogar bola. Não estou falando que ele jogar bola, estou falando que no esporte você consegue perceber ali, comparar um com outro. Você vê que sempre tem uma pessoa assim. E isso vale para a mulher também, né? Mulher tem umas variações hormonais aí que dependem muito também, assim, como o homem, né? Mas é mais fácil exemplificar com o homem essa questão. Você consegue perceber isso com muita facilidade, né? O mesomorfo, então, ele com uma dieta bem ajustada para o objetivo que ele deseja, seja o ganho de massa magra, seja o emagrecimento, ele consegue, né? Com muita facilidade. O cara fica doente, não muda. O cara falta uma semana no treino, não muda, né? Você consegue... Essa genética aí chamam de perfeita, né? Essa pessoa não tem muito segredo, tá? É só mesmo manipular a dieta de acordo com o seu objetivo e seguir, né? A fisiologia dele permite que se ele fica doente ele não perca tanto. Se ele começa a jacar, o corpo dele não responde de forma tão negativa assim, né? A gente até brinca. Vocês já viram esses carregadores aí de lojas como Casas Bahia, Ponto Frio, etc, né? Vocês viram um grandão, tu treina? Não treino não, só trabalho. Você vê como isso. Isso realmente acontece, tá? Esse é o mesomorfo, beleza? O endomorfo, a terceira genética aí, né? É aquela genética da pessoa mais gordinha, né? Aquela pessoa que ela tem uma facilidade em ganhar massa magra, só que, consequentemente, ela também ganha gordura com muita facilidade, né? Como o outro exemplo da escola também, é aquela pessoa que você sabe que não é gordinha, mas é largo, parrudinho, que falam assim, né? Essa pessoa, ela consegue sim com facilidade ganhar bastante massa magra, mas ela vem junto com gordura, né? Então ela tem um pouco de dificuldade ali. Pra perder gordura, tem que ter um trabalho ali um pouco mais focado na diminuição do percentual de gordura, mas nada impossível, né? Lembrando também, existem variações, tá? Então, obviamente, você pode pegar, você pode ser de um padrão genético que é a mistura dos dois, você pode ser bem magro, por exemplo, né? Bem magro e ganhar gordura com facilidade, entendeu? Isso pode acontecer com você também. Você pode ser um mesomorfo, você pode responder bem com qualquer tipo de treino, dieta, mas se você comer fora do regrado, você também engorda, né? Isso é bem relativo, tá? Existem variações, sim, não são únicos, tá? Depende muito. Basicamente, pra você ser totalmente endomorfo, totalmente mesomorfo, eu vou dar um exemplo. Duas pessoas bem magrinhas, bem magrinhas mesmo, né? Naturalmente falando, obviamente, a pessoa consegue ali ser um ectomorfo ali total, digamos assim, né? Agora você vê uma pessoa que tem o pai, o pai nem treina, o pai já é bem estruturado, a mãe é magrinha, a mãe é gordinha, o pai é gordinho e a mãe é bem grande ali, bem estruturada, isso mexe, sim, com um pouco da genética de cada um, né? Mas lembrando, todas as três genéticas, elas conseguem atingir seus objetivos, sim, tá? Nós temos aí muitos bodybuilders aí no cenário nacional que vieram da linhagem ectomorfo, né? E eles se destacam bastante, né? São bem famosos até, a gente consegue ver isso, né? Então, não é impossível. Não pensa você que só porque você é muito magrinho, você não consegue, por exemplo, virar um bodybuilder, virar um men's physique, virar um levantador de peso, isso não tem nada a ver, tá? Obviamente, depende de cada caso, cada pessoa, né? Cada protocolo pra manipular a dieta da forma correta, mas é possível atingir seus objetivos, sim. Beleza? Até a próxima, gente. Valeu!